Cada vez mais a creatina vem sendo usada por pessoas e de todas as idades, né? É um complemento alimentar que ajuda a fortalecer os músculos do corpo, ajuda no combate às doenças degenerativas, como por exemplo, demência, Alzheimer, Parkinson. É um suplemento que era pouco conhecido até há pouco tempo, mas agora muita gente usando, né Fabiana? Tá todo mundo falando, mas é preciso tomar cuidado na hora de escolher a marca para não ter o resultado inverso. Uma análise feita apontou que 18 marcas foram reprovadas, sendo que 10 delas não tinham nada de creatina. Olha na reportagem. A Caroline conseguiu este corpão aos 31 anos com muito treino, seguindo dieta e com a orientação da nutricionista, consumindo creatina. Que me deu mais força, tá? Mas assim, eu consigo pegar um pouco de mais peso na academia. Já fiquei alguns meses sem tomar a creatina, percebi a diferença. Aí eu voltei a tomar e eu vi que melhorou bastante. A creatina ficou famosa entre a turma jovem da academia. E agora também se popularizou entre pessoas comuns e mais velhas, que também se preocupam com a saúde. É o caso da Fátima, de 66 anos. Melhora, né? A questão da disposição para a academia. Que melhorar o sono, a disposição, num todo, assim. Meu irmão tá tomando, que é também mais sério que eu. Minha irmã tá tomando. As pessoas já estão se conscientizando mais do que tem que tomar e que é importante. Prevenção de diabetes, por exemplo. Também tem relação com prevenção de doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. Então é importantíssimo aquele indivíduo que está ali na terceira idade segurar a massa muscular. E a creatina ajuda nessa manutenção do músculo durante essa idade. A creatina é naturalmente produzida pelo corpo humano, sendo formada por três aminoácidos. Glicina, metionina e arginina, no fígado, rim e pâncreas. O armazenamento dessa substância ocorre principalmente nas fibras musculares. E uma parte menor vai para o cérebro. A substância chega em nosso organismo por meio de alimentos de origem animal, como carnes e leite. Mas também pode ser consumida de forma concentrada em suplementos. Ou seja, a creatina ajuda no aumento da massa muscular, melhora também a recuperação dos músculos e previne doenças. Por causa de todos estes benefícios, a creatina se tornou um suplemento popular. Hoje, existem dezenas de marcas no mercado nacional. Todo ano, a Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais avalia os itens que são vendidos. Neste ano, 18 marcas analisadas foram reprovadas. Em 10 delas, não havia nada de creatina. Estas são as marcas reprovadas por anunciarem conter a substância e o produto não ter sido encontrado dentro das embalagens. Este é o resultado do programa de automonitoramento feito pela Abnutri, com anuência da Anvisa. Desde 2022, a Associação monitora o mercado. Como o teste padrão químico é voltado apenas para a creatina, nós não sabemos o que tem dentro do produto. Marcelo diz que os testes foram feitos com embalagens compradas pela Associação. E os resultados foram enviados à Vigilância Sanitária da região onde estão os fabricantes e para a Vigilância Sanitária Nacional no ano passado. Por isso, ele se surpreendeu com a existência de marcas reincidentes no mercado. O presidente da Abnutri acredita que trata-se de um crime contra a saúde pública. Nós estamos buscando a responsabilidade dos corresponsáveis, que são os revendedores. Foram encontrados dentro da plataforma de marketplace ou dentro do estabelecimento da loja do revendedor, produtos fraudados, que o revendedor também seja responsabilizado. O doutor Gustavo alerta para que as pessoas sigam as orientações de médicos e nutricionistas que já monitoram os testes anuais, já que pode ser arriscado o consumo de algo anunciado como creatina, mas que ninguém sabe do que realmente se trata. No geral, a suplementação de creatina sempre é por via oral. Não tem, assim, injeção de creatina, não tem nenhuma outra via. Um gel de creatina não tem. É por via oral, seria em cápsulação em pó. No geral, numa média de 3 a 5 gramas por dia, o indivíduo tomaria ali. E todo dia ele vai tomando ao longo da vida, para ele manter esse estoque de creatina bom no corpo. Nós entramos em contato com as marcas que não tinham creatina na própria composição, mas até agora ninguém respondeu. Você pode ver mais detalhes sobre todas as marcas aprovadas e também as reprovadas no site da Associação Brasileira de Produtos Nutricionais. Acesse o nosso site da Associação Brasileira de Produtos Nutricionais.